BRs movimentadas. Um dos motivos é a chegada do mês das férias. Durante esse período, as oficinas ficam cheias para revisão de carros. Ao pensar em viajar e percorrer muitos quilômetros para ter um lazer, é importante a análise do veículo que vai ser utilizado. A importância principal é você viajar com segurança. Você viaja ou só com sua família, é importante você ir e chegar no seu destino. Então, muitas vezes você não chega em função de uma falta de manutenção. Vai correndo risco de ter um acidente. Então é importante a revisão do veículo. Antes de pegar a estrada, observar o veículo também é importante para que não aconteça nenhum imprevisto que atrapalhe tanto quem conduz o transporte, mas também os outros motoristas. O alinhamento, o carro está puxando para um lado, o balanceamento, o carro está vibrando o volante. Então, isso é uma coisa que ele pode perceber. O cliente também pode verificar o nível de água do carro dele. É só abrir o capô e lá tem um reservatório que tem o fluido do arrefecimento. Tem um nívelzinho máximo, mínimo, pode estar verificando. Mas, assim, o importante é ele realmente trazer uma oficina que ele tenha confiança. E trazendo aqui, a gente pode ter o check-up completo. A gente verifica a suspensão, que é amortecedor, bucha, terminais, privô, freio, que é um item importante. Se você pisou no freio, o carro realmente tem que parar. Então, o freio é um item que tem que estar sempre em observação. Aí vem pneu, que é outro item de segurança importante também. O desgaste do pneu influencia na frenagem, na estabilidade do veículo. Então, assim, fazer um check-up completo, verificar o nível do óleo. Uma revisão também, um item de injeção eletrônica, pode evitar o consumo de combustível também. Então, tudo isso influi na dirigibilidade do veículo, no consumo.